Doutor, obrigado pelo sorvete. Doutor, vai com Deus. Deus abençoe você. Vai com Deus. Vou começar, tem bom ver ele lá, meu pai. Hino 416. O meu tio José, minha tia Maria das Graças, mamãe Maria e Valdete. Aleluia! Quando o povo salve entrar. Estão os milhares no céu verão. Quando o povo salve entrar. Crentes coroados também serão. Quando o povo salve entrar. Quando o povo salve entrar. Quando o povo salve entrar. Muito grande alegria no céu haverá. Quando o povo salve entrar. Crentes coroados também serão. Crentes coroados também serão. Crentes coroados também serão. Quando o povo salve entrar. Quando o povo salve entrar. Todos os milhares no céu verão. Crentes coroados também serão. Crentes coroados também serão. Salve entrar, quando o povo salve entrar, muito grande a alegria do céu haverá, quando o povo salve entrar. O Cordeiro morto que vivo está, quando o povo salve entrar, para sempre em glória dominará, quando o povo salve entrar. Quando o povo salve entrar, quando o povo salve entrar, muito grande a alegria do céu haverá, quando o povo salve entrar. Glória a Deus, e agora o hino 419, Vinde Pecadores. 419, aí pertinho, e já vamos seguir aqui nesse vídeo, cantando com esse hino lindo, é um hino que meu pai amava muito, o hino 419. Aqui no coro vai falar, sim eu sei, ó eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Sim eu sei, sim eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Amém. Amém? Depois de um hino lindo, nada mais de um hino lindo, quando o povo salve entrar, né, ali na glória, e este aqui agora chamando, você que ainda não veio para Jesus, através dessa linda coletânea, né, Valdade? Amém. Vamos lá? Dá uma entrada linda aí para nós lavarmos a Deus, amém? De todo pecador, a Jesus, o Salvador, vinde logo, sem temores, encontrar o Redentor. Sim, eu sei, ó eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Sim, eu sei, ó eu sei, Cristo salva o perdido pecador. E aos sacos, fortaleza, das montanhas, quando faz, ao deserto da beleza, e aos crentes luz e paz. Sim, eu sei, ó eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Sim, eu sei, ó eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Nas faquezas ele eu pede, dominar da força má, no caminho que acerto, e sua graça sempre dá. Sim, eu sei, ó eu sei, ó eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Sim, eu sei, ó eu sei, ó eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Sim, eu sei, ó eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Sim, eu sei, ó eu sei, ó eu sei, ó eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Quando Cristo salva o perdido pecador. Cristo salva o perdido pecador Sim, eu sei, ó, eu sei Cristo salva o perdido pecador Ainda seguindo com essa coletânea, gravando aqui no Sítio Baú Com meu tio José, minha tia, pertinho de Itarumã, Goiás E no 456, 456 A fonte transbordante Aleluia, nós aqui nesse finalzinho de tarde, né, Valdete? Com a mamãe, mamãe tá tão feliz, né, mãe? Finalzinho de tarde, gostoso Essas viagens é benção pra mamãe E eu quero deixar aqui mais uma coletânea no canal, né? Pra registrar esse dia, deixar marcado esse momento Dessa viagem que é tão linda, que a gente sempre faz com a mamãe aqui Né, mãe? Passamos o dia antes em Caçu Foi uma maravilha, né, Valdete? Só benção Com nossos tios lá Lá ela tem minha tia Josefa, meu tio Zé Antônio Um abraço pra vocês Meu tio Miguel também Graças a Deus Um grande abraço a todos Tô maior, Valdete, vamos lá Glória a Deus, a fonte transbordante Cante conosco através dessa coletânea Aleluia Ó, que fonte transbordante Mais profunda que o mar É de Deus, amor imenso Que Jesus me veio dar Ele me abriu a porta E me reconciliou Pôs teu sangue derramado Para Deus me consagrou Música 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 Eu exaltarei pra sempre Pois salvou um perdido E aqui na sequência Com essa tia Gracinha Quatro, cinco, nove Bem na frente aí Já pertinho aí Valdete É maior As firmes promessas Lembra? Esse ano é lindo demais, né gente? As promessas de Deus Pra nossa vida É muito bom Quando eu cheguei aqui Nessa viagem Eu dei de sentir Alguma coisa no meu intestino Tava um pouquinho preocupada, né Valdete? Mas Deus já abençoou Já passou E eu conversando com a minha tia Ela falando tantas coisas de ruim Que às vezes ela sente, né tia? E ela disse que Simplesmente ora Até porque Por ela morar assim Num lugar que é roça, né? Então não é tão fácil Você tá num médico Não é tão fácil Você marcar uma consulta assim Então ela entrega A confiança dela Todinha em Deus E espera nas suas promessas Amém Que é de dar longos anos De vida pra ela Pro meu tio, né tio? Amém E esse hino Ele é muito maravilhoso Ele fala De Deus muito firme São as promessas E as promessas de Deus É tudo que nós precisamos, né? Glória a Deus Depois desse hino Valdete A gente ainda vai cantar o 469, tá bom? É 469 Não é aquele Astrogir da trombeta, tá bom? Segue a coletânea aí Que vai ter bastante Nessa coletânea E ela tá bem diferente Tá assim bem gostosa A gente conversando aqui Um pouquinho também, né? Falando da graça de Deus É, glória a Deus Aleluia Vamos lá De Deus muito firme Glória a Deus, aleluia De Deus muito firme São as promessas Mais firme que as Montanhas são Quanto socorro Terres e cestas Os de Deus não falharão De Deus muito firme São as promessas Falando tudo Não falharão Se das estrelas O brilho cessa Mas as promessas Se afeta e falta Nos teus apertos Nas suas promessas Descanse em paz Quando és tentado Estou bem certo Quem Cristo Quem Cristo auxílio Te traz De Deus muito firme São as promessas São as promessas Te arrebatos Te arrebatos Te arrebatos Te arrebatos Nas suas promessas Falando tudo Falando tudo Não falharão Se das estrelas O brilho cessa O brilho cessa O brilho cessa Mas as promessas Brilharão Promessas Temos Promessas Que aos céus De gozo Virá levar-nos O rei Jesus Então ao crente Que é o corajoso Dará coroa De luz De Deus muito firme De Deus muito firme São as promessas Falando tudo Falando tudo Não falharão Se das estrelas O brilho cessa Mas as promessas Brilharão Glória a Deus E aqui na sequência O hino Ao estrugir da trombeta 469 Uma folha aí na frente Uma folha Isso eu já acho o número 469 Esse hino maravilhoso E a gente quer deixar registrado Que essa coletânea linda Pra você Quando você andar bastante Aí na cidade Né Valdete É Coloca aí no seu pendrive Coloca aí no carro Ou no carro Então você põe no celular E liga diretamente no seu som A Valdete faz muito isso E é benção Eu faço muito isso Isso ajuda muito Apoia o canal Deixa o seu like Nessa live Nessa live Não é Valdete Nessa coletânea Nessa coletânea Nós já estamos Costumados a fazer umas lives grandes Que as coletâneas parecem live Amém Glória a Deus Vamos lá Né Tia Gracinha Minha Tia Maria das Graças Aleluia Ser Sony Quando A제를 Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus te amar Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus te amar Glória a Deus Quando o céu for enrolar E o sol não dê mais a luz O meu nome ouvirei Jesus te amar Passarão a terra e o mar Mas permanecerá Jesus O meu nome vai na glória pronunciar Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus te amar Glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Qualquer música suave A dizer pra mim ouvirei Jesus te amar Ó que gozo vai na glória Ó que gozo vai minha alma Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Vamos repetir a estrofa Vamos repetir a estrofa 3 Vamos lá Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, glória Eu espero ouvir Jesus a me chamar Voltando lá atrás, o hino 15 Aleluia, Valdete Dó maior, o hino 15 Não vai cortar, não ficou bom não Não vai cortar não Não, calma aí, Valdete Vamos lá, o hino 15, pra glória de Deus Glória a Deus É, mamãe não quer que corta não Não é pra cortar, não corta Vamos cantar sem corte Essa coletânea, gente, já tá sendo gravada Sem corte, tá bom? Então ela tá assim, quase parecendo uma live mesmo Amém? Aleluia E live não tem corte, não é verdade? Se você está gostando, compartilhe bastante essa coletânea Pra que muita gente venha cantar conosco Não é, tia Gracinha? Hino 15, Valdete, glória a Deus Quem aí gosta do hino 15? Aleluia, cantem conosco então Aleluia, conversão Conversão, vamos lá Oh, com cego andei e perdido vaguei Longe, longe do meu Salvador Mas o céu ele desceu e seu sangue perdeu Pra salvar o tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz onde o dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Eu ouvi a falar desta graça sem par Que do céu trouxe o nosso Jesus Mas eu surdo me fiz Converter-me não quis Ao Senhor que por mim morreu na cruz Foi na cruz, foi na cruz onde o dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Mas um dia senti meu pecado Sobre mim a espada da lei Apressado fugi Em Jesus me escondi E abrigo seguro nele achei Foi na cruz, foi na cruz Hoje um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Conditoso então este meu coração Conhecendo o exército do amor Que levou meu Jesus A sofrer lá na cruz Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Hoje um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Amém, glória a Deus Ó Jesus me ama Hino 169 Longe do Senhor andava Amém, glória a Deus Amém, glória a Deus Mas a ti também te chama Pois o deseja te salvar Amém, glória a Deus No juízo não pensava Nem na minha perdição Nem minha alma desejava A eterna salvação Amém, glória a Deus Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chamar Pois o deseja te salvar Já cansado do pecado Fui aos pés do salvador E ali caiu o fardo De tristeza e de dor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois o deseja te salvar Ó como é maravilhoso Pertencer ao meu Jesus Como é maravilhoso Pertencer ao meu Jesus Ter a graça e o repouso 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 E ficar ao pé na cruz Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois o deseja te salvar Amém Ainda o hino 1, meia, meia Logo aí atrás, bem pertinho Minha tia, um meia, meia Ouves tu, Jesus te chama Oh, pecador O título do hino diz Deixa entrar o rei da glória Glória a Deus Ouves tu, Jesus te chama Oh, pecador Vem pra Jesus Aleluia Ouves tu, Jesus te chama Sim, te chama Oh, pecador Ah, Jesus te salva e ama Vem agora Vem agora sem temor Deixa entrar o rei da glória Em ti mesmo, ó pecador Quem é este rei da glória É, Jesus o teu Senhor Para o mundo e o pecado Tem no coração Tem no coração lugar Quem é este rei da glória Quem é este rei da glória Quem é este rei da glória É, Jesus o teu Senhor Tu pra ser a vista linda Deixe o mundo ser o teu amor Se um dia que é o teu amor Se um dia que se finda Com a morte, ó pecador Deixa entrar o rei da glória Deixa entrar o rei da glória Em ti mesmo, ó pecador Quem é este rei da glória É, Jesus o teu Senhor Hoje é dia aceitável Para vir e te entregar Que é muito amável Quer e pode te salvar Hoje é dia aceitável Para vir e te entregar Ah, Jesus o teu amor Quer e pode te salvar Deixa entrar o rei da glória Em ti mesmo, ó pecador Quem é este rei da glória É, Jesus o teu Senhor